Eu vou só iniciar aqui a transmissão. Vou iniciar aqui a transmissão. Confirmado, então. Professor Nelson, professora Zilda, podemos dar início? Sim. Professor Nelson, pronto, está voltando aqui. Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao canal do Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia. Hoje, dia 1º de novembro de 2022, estaremos, então, aqui reunidos por videoconferência para prestigiarmos a palestra Conhecimento Tradicional e Fitoquímico de Plantas Medicinais, que será ministrado pela professora Zilda Cristiane Gazin. a convite do professor Nelson de Barros Colalto, coordenador da disciplina Tópicos em Ciência de Alimentos, aqui do Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos, e que, portanto, é quem conduzirá esse evento. Neste sentido, eu gostaria de saudar e agradecer mais uma vez a professora Zilda por ter aceitado o convite do professor Nelson para esta conferência. Além disso, agradecer também a nossa audiência, que estão nos acompanhando pela transmissão ao vivo pelo canal do YouTube. Professor Nelson, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, agradeço pela apresentação ao professor Edelande Souza, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos da UFBA. Gostaria de agradecer já à professora Zilda Gazin por esse comprometimento e por estar se disponibilizando, então, estar fazendo essa palestra junto aos alunos da disciplina. A professora Zilda é pesquisadora em produtividade em pesquisa do CNPq, nível 1D da Universidade Paranaense, também é professora do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Aplicada à Agricultura, e preparou aí esse material como palestra dentro da nossa disciplina de tópicos em Ciência de Alimentos. Assim, agradeço à professora Zilda pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, e já passo a palavra à professora Zilda para complementar a sua apresentação. A professora Zilda, como eu falei, é farmacêutica industrial e também tem doutorado na área de química... Ciências farmacêuticas. Ciências farmacêuticas, desculpa. Isso. Professora Zilda, a palavra é sua, por favor. Obrigada, professor, obrigada a todos pelo convite. É uma satisfação muito grande passar um pouquinho do nosso conhecimento ínfimo com plantas, que é o foco de nossas pesquisas aqui na universidade e ao longo de toda a minha vida acadêmica. Vou compartilhar. Tudo certo, professor? Está visível? Perfeito. Perfeito. Bom, o título que eu selecionei para estar falando, então, hoje, é o conhecimento tradicional e fitoquímico de plantas medicinais. E o foco que eu gostaria de dar nessa palestra é que o que nos leva a chegar numa biomolécula. Então, todo aquele caminho que nós percorremos, desde quando nós vamos selecionar uma espécie. Muitas vezes, essas espécies, esse extrato, esse óleo, ele já chega para nós no laboratório, mas ele tem um longo percurso. Então, é esse longo percurso que eu gostaria de estar abordando hoje aqui na palestra. Quando nós olhamos, então, para uma espécie vegetal, nós não nos damos conta da infinidade de princípios ativos que ela tem. A planta, ela é uma verdadeira usina química. Então, nós conhecemos já, estudamos sempre o metabolismo primário, o metabolismo secundário. Tudo que ela precisa, ela produz. E aí, ela vai buscar as suas associações ou não, né? E muitas vezes, ela produz essas substâncias para o seu desenvolvimento e também para a sua proteção. Então, aqui eu trouxe nessa tela uma planta bem conhecida, que é a buchinha paulista para nós, para a região ali de vocês, talvez seja a cabacinha, né? Muito utilizada na medicina popular, para problemas de sinusite, para problemas de trato respiratório. Entretanto, nós sabemos, né? Da toxicidade dela através dos triterpenos que já foram isolados, né? Então, tem relatos de necrose, de septo, de septo nasal, né? E várias outras intoxicações que ela causa. Então, ela produz para a sua proteção, né? Certo? Mas, quando a gente vai selecionar uma planta, né? Quando nós nos dispomos, ó, quero pesquisar uma planta medicinal, tal. Tem pesquisadores que gostam dessa parte de ir, né? Adentrar dentro das florestas, adentrar nos bosques, para fazer a sua seleção. Outros já preferem receber esse material pronto, né? Particularmente, eu gosto muito das excursões para a floresta, pela floresta, e ficar olhando a planta e imaginando o que que você produz, né? O que que você tem para você se manter tão bonita, ou para você conseguir se equilibrar dentro desse, de todo esse ecossistema, né? Ao seu redor. Então, essa observação que nós fazemos, e eu inicio essa fala minha falando da planta, e a sua relação com o ambiente, onde ela está instalada, né? E depois nós vamos adentrar a planta e os animais, a planta e o homem, certo? É esse o tema que eu quero trazer hoje para vocês. Mas, quando a gente passa a observar essa planta no seu habitat, então, nós vamos analisar tudo que está ao seu redor, e imaginar, assim, o que que ela faz, né? Para se desenvolver, o que ela faz para se proteger em ambientes hostis, né? Ou menos hostis, né? Dependendo de onde ela esteja. E uma planta, por exemplo, quando ela está num ambiente cheio de concorrentes, ela tem que, então, se defender, né? Então, é muito comum nós encontrarmos nas partes distribuídas, nas diferentes partes desta planta, substâncias com atividade inseticida, antifúngica, né? Virucida. Por quê? Nesse ambiente de floresta, ela tem uma, existe uma grande quantidade de insetos, fungos, vírus, bactérias, e ela vai ter que se proteger, né? De tudo isso. Então, é uma riqueza imensurável, né? Quando nós vamos pesquisar, ou quando a gente começa a fazer essas extrações, e nos depararmos com a quantidade de princípios ativos, né? De metapólios secundários, presentes nas diferentes partes da planta. Outra observação que nós fazemos também, é com relação às partes da planta, né? Então, eu vou coletar folha, eu vou coletar raiz, eu vou coletar os frutos, né? O que eu espero encontrar nessas diferentes partes das plantas, né? Então, as raízes, por ela estar num ambiente rico em fungos, rico em micro-organismos patogênicos, então, é claro, ela vai ter que se proteger desenvolvendo uma grande quantidade de substâncias antifúngicas, né? Substâncias virucida, bactericida, nematicida, certo? Então, é a forma como ela tem de se manter naquele habitat íntegro. Já as folhas, né? As folhas, normalmente, elas ficam muito expostas à radiação, seja radiação solar, seja outras formas de radiação, a poeira, a sujeira, né? As substâncias tóxicas. Então, nessa folha, nós vamos encontrar uma grande quantidade de substâncias antioxidantes, né? Os ensaios que nós fazemos com folhas aqui no laboratório, e particularmente, eu gosto muito de trabalhar com folhas, porque é um material sempre renovável, né? Sempre é como se estivesse podando o cabelinho das árvores, né? Então, sempre nós vamos ter esse material, nós encontramos, assim, uma quantidade imensurável de substâncias fenólicas, né? Compostos fenólicos, taninos e outras classes, justamente para que ela se proteja da radiação, certo? Quando nós falamos de frutos, então, vamos trabalhar com frutos, né? Fruto verde, fruto maduro. Então, nos frutos verdes, nós encontramos uma quantidade muito grande de taninos, né? E esses taninos, eles são fundamentais para o amadurecimento desses frutos. Então, enquanto a planta, enquanto esses frutos têm uma alta concentração de taninos, ninguém se apreve a ir lá colher, né? Ou você não vê nenhum animal ir lá pegar aquele fruto e comer aquele fruto verde, certo? Então, os taninos, eles agem como dissuassórios alimentares, certo? E, claro, à medida que vai ocorrendo a maturação e a formação das sementes, vai ocorrendo, então, uma diminuição da taxa desses taninos, certo? E aí, então, o fruto, ele vai amadurecendo, então, aí a gente vê a presença de outros compostos, né? Então, compostos fenólicos. Aí a gente já vê também ácidos fenólicos, né? E uma taxa menor de taninos. E aí, sim, a planta fala assim, olha, agora você pode me comer, né? E pode dispersar as minhas sementes, né? Minha espécie vai estar protegida, tá? É isso que ela quer dizer para nós. E aproveitando, né, também falando um pouco da planta e do ambiente, uma espécie que ela está em constante estresse, né? São as plantas de mangues, dos manguezais, né? Então, nós temos as marés, com a subida da maré, né? Então, a alta salinidade encontrada nessas espécies faz com que ela tenha que se proteger, né? Foram feitos estudos em uma região que é em Twin Case, em Belize, é por quem candiu em 2004, aonde essa região, ela não tem essa alta e baixa da maré, não. Constantemente, essas plantas ficam mergulhadas naquela alta salinidade, né? E eles se encontraram, então foram fazer uma análise das raízes e encontraram uma alta concentração de flavonoides, de taninos, certo? E isso faz o quê? Faz com que haja uma proteção, né, dessa planta com relação a essa alta salinidade, né? Aqui, no nosso programa, nós temos alguns agrônomos que fazem, né, essa pesquisa avaliando o estresse hídrico. Então, a gente estressa a planta, né? Com o estresse hídrico, não, perdão, estresse salino, estressa essa planta com uma alta, tá? Com uma pequena, média e alta salinidade e depois a gente avalia a composição química. E é impressionante, né, quanto maior o teor de salinidade na água, maior vai ser, então, a concentração desses compostos presentes. E aí, aproveitando, então, né, essa alta concentração de taninos e de compostos fenólicos, foram feitos biocurativos, contendo o extrato do risófres mangue. E aí, eles viram, então, que essa planta, ela tem, que esse biocurativo, perdão, ele tem uma ação antioxidante, anti-inflamatória e promovem também a neoangiogênese, né? Então, muito foi, foram utilizados retalhos cutâneos isquêmicos, né? Principalmente em cirurgias plásticas, aquelas cirurgias reconstrutoras, e eles viram o efeito, né, na cicatrização, então, uma cicatrização muito intensa, através, né, utilizando esses biocurativos, que é uma outra linha que nós estamos instaurando aqui pelo nosso grupo de pesquisa, né? Então, fazer biocurativos à base de óleos essenciais, né? Estamos tentando à base de extratos também, estamos utilizando em feridas, né? Feridas, é claro, agora, nesse início, com ratos. Mas depois a gente pretende, então, passar para a linha humana. Aproveitando ainda, né, a ação desses taninos, duas espécies muito interessantes que dão aqui na região sul, então, principalmente o sul do Brasil, Paraguai, Argentina, que é o quebraxo e a acássia, eles têm muitos taninos, e essas duas espécies estão sendo muito exploradas para tratamento de couro. Então, eles fazem um extrato, com a casca, né, do quebraxo e da acássia, certo? Preparam o extrato e fazem o tratamento durante o processo do costume, né? Aquele processo de preparo do couro, e eles verificaram que o couro, ele tem uma proteção muito maior contra fungos e bactérias, né? Que é muito comum a perda da qualidade desse couro, né? Pelo ataque de micro-organismos. E outra aplicação muito interessante dos taninos está nos vinhos, né? Então, hoje já existe uma autorização para a utilização dos taninos, principalmente do tipo procianidímicos, né? E, ó, extraído do quebraxo, que é esta espécie, né? Que é muito comum, principalmente aqui em Paraguai, Uruguai, tem muito, na clarificação do vinho, né? E também eles servem como um potente antioxidante dentro destas bebidas. E aí, então, melhorando o corpo do vinho, né? Então, estabilizando a cor, o aroma, certo? Então, agindo mesmo como uma substância antioxidante. Bom, um outro aspecto que nós temos que levar em consideração quando trabalhamos com plantas, com biomoléculas, é com relação à sazonalidade, né? E isso é importantíssimo, estabelecer parâmetros da época da coleta, quais eram as condições fenológicas desta espécie também, né? Ela estava florida, ela estava com frutos, ela só estava no seu período vegetativo, só folhas. Por quê? Nós encontramos compostos muito distintos, né? E aqui eu trouxe para vocês uma planta que nós trabalhamos já há quase 20 anos com ela, que é a Tetradenia ripária, é a ouf, conhecida também como falsa mirra, né? Ela é uma espécie que veio da África do Sul, mas se ambientou muito bem, né? Em todas as regiões do Brasil. Então, nós temos trabalhos com ela em Manaus, com um grupo de pesquisadores, temos alguns trabalhos também no estado de São Paulo, e aqui na região sul, né? O nosso grupo, então, começou a trabalhar há 20 anos. E uma coisa muito interessante desta espécie é que ela floresce somente no hemisfério sul, né? E no hemisfério norte ela não dá flores. Então, as pesquisas com as flores, é o nosso grupo que está começando, assim, a despontar, né? Tratando dos botões florais. Mas o que ocorre com essa espécie é também muito legal. Então, na primavera e verão, ela só fica com as folhas. No final do outono, início da primavera, começam a aparecer os botões florais. E no inverno ela fica assim, né? Por isso que um dos nomes dela é pluma de névoa. Ela fica toda branquinha, fica lindo, lindo e cheio de abelhas polinizando. Então, nós fizemos uma análise sazonal, com o óleo essencial extraído na primavera. Então, aqui nós encontramos uma alta concentração de fenchona, com atividade antimicrobiana. E se vocês observarem aqui embaixo, no slide, o perfil cromatográfico, né? Então, se nós olharmos esse perfil cromatográfico do óleo da primavera e verão, nós temos um pico enorme de fenchona. Olha só, ele não é o majoritário, né? O majoritário são os sesquiauxigenados. Mas ele tem uma quantidade imensa no verão. Em contrapartida, no inverno, olha o que acontece com a fenchona, ó. Desaparece. Não tem fenchona no inverno. Em compensação, o que ele faz? Ele aumenta a quantidade dos deterpenos. Olha os deterpenos no verão. Um teor bem baixo. Olha os deterpenos no inverno. Um teor altíssimo. E aí, nós paramos assim para analisar. Peraí, por que ela faz isso? Por que ela tem essa diferença? Por que produz muita fenchona? Por que aqui, no nosso estado, na nossa região, chove muito no verão? Os maiores índices pluviométricos concentram-se nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. É o período das chuvas nosso, né? E no inverno, nós temos um inverno muito seco. Julho, por exemplo, o índice pluviométrico aqui é zero. A gente fica dois, três meses sem chuva. Então, eu falei assim, peraí, é alguma coisa. Vamos procurar na literatura. Então, a fenchona, ó, ela tem uma ação antimicrobiana, antifúngica. Então, se chove muito, a planta está mais propensa ao ataque de micro-organismos, certo? E no inverno, ela não vai precisar, é o período das secas, né? E aí, ela desloca toda a sua produção para outras substâncias. E aqui, nós encontramos uma substância, né? No inverno, que é um de terpeno, que é o 9-beta, 13-beta e 7-abietene, com intensa atividade antitumoral, né? E tem um outro de terpeno também, com atividade antioxidante. A gente vai mostrar para vocês lá na frente. Então, entender, respeitar e observar. Eu acho que aqui a gente é mais um observador, né? E isso, o pesquisador, ele tem que ter muito aguçado, né? Essa observação, né? Peraí, aqui ela está assim, aqui ela está assim. O que está acontecendo, certo? E um dos cuidados que nós temos aqui sempre, quando trabalhamos com planta, é avaliar os fatores externos, né? Então, qual era a temperatura? Qual era a umidade? Qual era o solo, né? Onde essa cultura está implantada? Por quê? Olha, nessas condições, eu obtive isso, né? E depois, para reproduzir, eu tenho que respeitar isso. Bom, então, além da planta e o ambiente, nós temos também uma interação entre as plantas e os animais, né? Então, existe hoje um termo muito utilizado que é zoofarmacognosia, né? Então, zoo, animal, fármaco, a droga, né? O remédio e gnosia, que é o conhecimento. Então, esse termo, ele descreve o comportamento do animal em relação às plantas, né? Então, para sua alimentação ou quando ela fica doente, né? Quando esses animais ficam doentes, o que eles buscam? Então, eu coloquei nessa tela dois relatos, né? De pessoas que vivem observando os animais e o seu comportamento. E um é o Mohamed Seifo Kalundi, né? Ele é um assistente de pesquisa. E ele dizia, sim, que sabemos por nossa tradição que animais doentes procuram plantas para melhorar. Então, usamos essas plantas para tratar nossas doenças também. Então, olha que legal. Primeiro, a planta, você observa a planta dentro do seu ambiente, como ela responde. Depois, o animal com a planta, né? Então, nós observamos isso também. E depois, o que a gente faz? Copia a planta e copia o que o animal faz com a planta, né? Então, nós somos meros copiadores. Então, a gente usa essa observação, usa o que acontece, o que nós estamos vendo no dia a dia. E reproduzimos isso dentro de um laboratório, tá? E um outro relato de Gaspar Berlot, que ele diz, ó, vence as plantas esfoladas pelo atrito dos animais que procuram instintivamente esse remédio da natureza, né? A gente nunca viu um animal da floresta pedindo um remédio na farmácia, né? Estou com gripe, né? Passando um átice para fazer uma entrega, tá? Então, tudo está na natureza, né? Tudo que ele precisa está disponível. E por instinto, né? É instinto, isso é genético, né? É a mãe ensinando o filhote para ele estar buscando, então, a planta certa. E um exemplo bem interessante é com as copaíferas, né? Então, Gaspar Berlot, ele já no século XIV, ele fazia essa observação de ver os troncos raspados pelos animais. Então, os animais, eles encostam, né? Os animais feridos ou aqueles animais justamente para tratar algum ácaro, né? Ou sarna, alguma coisa, algum ferimento. Ele vai lá e atrita contra o tronco destas árvores, né? Então, como a copaíba, ela tem, tanto no seu interior, o óleo, né? Mas também isso fica impregnado nas suas cascas, nos seus troncos. Então, isso faz com que esse princípio ativo, ele passe para o animal, né? Então, ele é a mesma coisa de nós passarmos uma pomada, é o mesmo efeito, tá? Ele fazendo esse atrito, ok? Então, quando feridos, eles se esfregam, mas aí, o que que tem na copaíba, né? Se a gente fizer uma análise da composição daquele óleo resinoso, um óleo graxoso, né? Então, aquele óleo, ele é rico em SESC e de terpenos. E os SESC e de terpenos, eles têm ação antiinflamatória, né? Então, aqui, nós temos a presença do ácido copálico, do ácido entiagático, do ácido caurenóico, né? Olha, o poliáutico e assim vai, tá? Então, a presença desse SESC e de terpenos é que proporcionam, então, essa ação cicatrizante. Uma outra espécie, também, muito procurada pelos animais como medicamento é a cabreúva, né? Então, observou, os pesquisadores observaram a presença de jaguatirica, taíra, coati, morcego, queixada, mico-leão, viado-catingueiro, ou seja, um número imenso de espécies de animais procuram a cabreúva justamente, né? Por ela ter no seu tronco uma resina, né? E essa resina, então, fica toda impregnada nas cascas, né? E aí ele encosta, ele esfrega pra tratar sarna, infecções, né? As cascas, ó, eles mastigam as cascas, funciona como um antibiótico, mata as larvas, mosquito também, tem ação antifúngica, né? E aí, o que o homem faz? Vai, por que esse animal tá lá, né? Se esfregando nessa árvore? Vamos ver o que tem nesses troncos, né? E aí, a presença, então, de terpeno, dos abieta 811-13 trienos, certo? Então, com ação cicatrizante, antiluceroso, antiinflamatório e também algumas isoflavonas, né? Biocaniná e a formononetim, certo? Então, isso faz com que a cabreúva, o óleo da cabreúva, né? Ele seja utilizado também na medicina popular, tá? Essa relação planta e animal nem sempre ela é tão harmônica, né? Muitas vezes as plantas, elas falam assim, opa, espera aí, você não vai me matar também, né? Você não vai me deixar sem folhas também, né? E essa relação nem tão harmônica é vista entre as espécies de acássia senegália e acássia vaquélia, né? Então, são duas espécies que são o alimento preferido, né? Do antílope cudu. Então, ele vai, come as folhas, certo? Quando ele come pouca quantidade, então, o teor de tanino nestas folhas é muito baixo. Então, ele pode comer tranquilo, não vai fazer mal, né? E nem vai intoxicá-lo, tá? Mas quando a árvore, ela começa a ser depredada pelos antílopes, o que que ela faz? Esta que está sendo depredada, ela começa a liberar o etileno, né? Que ele é um hormônio vegetal volátil. Então, essa é a comunicação, né? Entre as espécies. Então, é uma comunicação química. Então, as vizinhas desta árvore, elas captam, né? Então, recebem esse etileno, que é um sinalizador. Então, um aviso e fala assim, opa, a nossa vizinha está sendo atacada, vamos nos proteger. Então, elas começam a aumentar o teor de taninos nas folhas. E quando eles, ó, depredaram essa e vão para outra árvore, eles já não conseguem mais comer aquelas folhas, né? Por quê? Esses taninos, eles são extremamente amargos, né? Então, o animal não consegue digerir e tóxico. Então, o animal sabe que se ele continuar comendo, ele vai morrer, né? Ele vai se intoxicar, certo? Então, a gente vê assim, como ocorre, é uma comunicação silenciosa, né? E como é harmônico, olha, eu estou sendo prejudicada, mas eu quero proteger vocês, certo? Então, observem como isso funciona, né? No reino vegetal. Oxalá que fôssemos todos assim, né? E aí, né? Então, olha, é a planta no seu ambiente, né? É o animal com a planta e o homem observando tudo isso, né? Então, esse conhecimento tradicional que nós temos hoje e que nós, nós pesquisadores, nós levamos isso muito a sério, né? Particularmente, eu gosto muito de perguntar, né? Quando eu vou para o mato, assim, por que você usa isso? Ah, isso aqui eu uso para dor de barriga. Ah, isso aqui é excelente para quem tem úlcer. Ah, isso aqui é excelente. Então, é aí que é o ponto de partida das nossas pesquisas, né? Então, opa, deixa eu investigar, deixa eu pegar esse material e levar para o laboratório, né? Então, essa observação, essa informação, ela vem, então, através dos povos das florestas, né? Dos curandeiros, certo? Então, de pessoas que vivem disso, né? E que optam ou, por falta de opção, né? Utilizam somente esses tipos de medicamentos, certo? E aqui, uma observação, né? E uma frase de um índio do Amapá, onde ele diz A Amazônia é a farmácia dos povos que ali habitam. Segundo os seus habitantes, existe sempre uma planta para curar qualquer doença de forma natural. Não só o bioma Amazonas, né? Nós temos o bioma caatinga, que é riquíssimo e tem uma grande quantidade de espécies endêmicas. Aqui, no sul, nós estamos no bioma, na mata atlântica, né? Então, a quantidade de espécies vegetais que existem, né? Estudadas e não estudadas ainda. Então, é uma riqueza imensurável, né? Imensurável. Então, aquela observação que nós vimos do óleo de copaíba, das copaíferas sendo utilizada pelos animais, os índios aqui, os tupis guaranis, principalmente na região do Paraguai, também utilizam e utilizavam e utilizam ainda muito o óleo de copaíba, certo? Então, quando eles se feriam e não queriam que deixassem as cicatrizes daquela ferida, eles corriam atrás do óleo de copaíba para passar. Então, esse efeito cicatrizante, esse efeito antiinflamatório, né? Dos diterpenos e dos sesquiterpenos é uma coisa maravilhosa dentro desta espécie. Uma outra observação da utilização popular está em algumas espécies do gênero de ósperos. Em muitas comunidades da África, e não só da África, do Oriente Médio também tem muito isso, em muitos lugares não tem escovas de dente, não tem cremes dentais. E como é que eles fazem para limpar os dentes, certo? Tem uma cena no filme Romeu Apaixonado, em que mostra a Julieta pensando no Romeu e com um pauzinho limpando os dentes, certo? Então, esse hábito de limpar os dentes com pau, com galhos, é muito antigo. Então, é da Grécia Antiga, em algumas culturas antigas eles já faziam isso, isso é tradicional. E até hoje, em algumas comunidades, eles utilizam os paus de mascar. Então, nesses paus de mascar, observem principalmente dentro das espécies desse gênero, e aqui como exemplo, a lima. A lima a gente consegue pegar o galinho e ir, eu já tentei fazer um pauzinho de mascar também, para ver se funcionava, e fica bem fininho, você consegue limpar os dentes, tirar os restos de alimentos dos dentes com esses paus. Mas além dessa ação mecânica, essas espécies, elas são ricas em naftoquinonas, certo? E as naftoquinonas, aqui eu trouxe alguns exemplos, elas têm uma ação antifúngica e uma ação antibacteriana, certo? Então, de onde vem esse conhecimento, certo? Então, isso vai passando de geração em geração, e alguém viu, mas por que você usa esse pau? Não é só mecânico, vamos ver o que tem nessa estrutura, e aí foram encontradas as naftoquinonas. Em alguns locais também, os curandeiros, para extrair os dentes, eles utilizam somente um pedaço de bambu, certo? Então, arranca o dente, claro, vai ter uma hemorragia abundante, né? E aí eles dão para a pessoa um extrato aquoso das raízes do sésamo angolense, certo? Então, ele faz esse bochecho, né? Então, limpa toda a boca, fica bochechando, e depois de alguns minutos, o sangramento, ele cessa, certo? Então, fazendo uma análise das raízes desse extrato aquoso, foram identificados as três formas naturais da vitamina K, que é a filoquinona, as menaquinonas e as menadionas, né? Aqui representada a estrutura. Então, essas naftoquinonas, elas favorecem a coagulação sanguínea. Então, observem que interessante, ele só tem um bambu para extrair o dente, né? Lá não tem dentista, não tem em algumas regiões. E é o que tem, ok? Então, imagina, em segundos, em minutos, você tem, então, esse efeito, né? Sobre o sangramento. E essa espécie, que é a tetradênia ripária, né? Que é a mirra que eu mostrei lá na sazonalidade para vocês, ela tem um óleo essencial, que foi investigado, né? Por vários autores. Então, a gente tem um grupo na África bem interessante, que desde 1975, eles trabalham com esta espécie, né? Então, é uma das plantas mais populares naquela região. E lá, as pessoas costumam plantar ao redor de suas casas esta espécie, certo? Então, ela tem um efeito medicinal, né? Suas folhas são utilizadas para tratar úlcera, úlcera gástrica. Então, fazem o chá das folhas ou amassam as folhas e tomam, né? E também ela tem uma ação repelente de insetos, principalmente do Édice Egipte, certo? Então, baseado nestas informações, né? Nessa informação popular, é que o pessoal lá, os pesquisadores, começaram a desenvolver várias pesquisas com esta espécie, né? E nosso grupo começou, então, a investigar o óleo. Observem a coloração do óleo, ó. Esse aqui é o óleo coletado das folhas, das folhas, tá? Essa cor alaranjada. Essa cor mais avermelhada que vocês veem aqui é o óleo obtido dos botões florais. Aqui ele está aberto, eu trabalho com botão floral fechado, né? A concentração de óleo é muito maior. E aqui dos ramos, né? Certo? Os galhos. Então, nós investigamos... Até então, todos os estudos eram feitos com as folhas. O pessoal da África só trabalhou com as folhas, né? E o nosso grupo que está desbravando os botões florais e os ramos, tá? Claro, as folhas, elas têm uma ação terapêutica muito grande, né? Tem muita coisa já descrita. Nós acabamos de fazer uma revisão bem grande desta espécie, né? E publicamos agora, em 2022. E lá eles utilizam estas folhas secas dentro dos silos de alimentos, né? Então, colocam as folhas com os alimentos para justamente repelir as traças, né? Aqueles insetos, os carunchos que vão comprometer e que vão destruir os alimentos, certo? Então, baseado nessas informações populares, é que o nosso grupo começou a investigar a ação no Aedes aegypti. Então, nós encontramos, assim, respostas fantásticas, né? Já encontram-se publicadas, certo? Então, ela tem uma ação repelente. A gente testou o óleo. O óleo é o responsável por essa repelência, né? Se você toca na folha, você já vai sentir, né? E a folha é bem resinosa. O óleo, ele é bem resinoso. Então, como vocês podem observar, ó, aqui o processo de extração. Essa cor amarelada e alaranjada, né? São os de terpenos, né? Principalmente um de terpeno, que é o 6,7-de-hidroroileanone. Ele é o responsável por essa pigmentação. Ele está numa concentração bem alta dentro dos óleos. E nos botões florais, a gente vê que ele está numa concentração bem maior. Bom, nós pegamos o óleo, né? Aqui das folhas. Então, os botões florais, nós estamos desbravando ainda. Começando tudo do zero, com botão floral, porque não tem nada na literatura. Mas o óleo da folha, então nós extraímos. Fizemos uma coluna cromatográfica. Observem aqui, ó. Aqui está, né? O 6,7-de-hidroroileanone. Conseguimos isolar ele puro, né? Através da cromatografia. Certo? E nós fomos testar a atividade antioxidante. Se vocês olharem aqui, olha, pelo método DPPH, olha a concentração do óleo, que inibiu 50% do radical DPPH. Uma concentração extremamente baixa, né? Ó, 0,01 microgramas por ml. E quando nós fomos fazer a atividade pelo sistema de proteção da oxidação do beta-caroteno ácido linoleico, olha o quanto ele protegeu. Olha o quanto ele inibiu a oxidação do beta-caroteno. Tá? Então, em 109,6%. Então, mostra o quê? Que essa substância, ela tem uma atividade antioxidante fantástica. E nesse mesmo, nessa mesma coluna cromatográfica, nós conseguimos isolar aqui, bem nessa região mais clara, mais branca, um composto que é também um de terpênula, 9-beta, 13-beta, hipóxia, 7-abieteno. E ele não tem atividade antioxidante, mas, em compensação, nós encontramos uma baita atividade antitumoral, né? Então, nós testamos em várias linhagens celulares e encontramos, olha só, 94,8% de inibição sobre os gliobastomas, né? E 86,54% contra as células de câncer de colo. E aí, então, a gente vê o potencial. Mas quando, se eu fizer esses dois compostos, quando que eu vou ter que extrair o óleo? No inverno. Então, isso nós já conseguimos estabelecer esse parâmetro para essa planta. E, recentemente, então, nós fizemos um estudo com o óleo, né? Foi uma aluna de doutorado, contra várias cepas alimentares, né? E se vocês olharem aqui, então, o óleo essencial, estreptomicina e ampicilina, que foram os dois controles, né? Para bacilo e cereus, olha só, o óleo foi tão efetivo, né? Quanto a estreptomicina e mais contra a ampicilina. Salmonella entérica, olha só a potência do óleo, olha. Então, ele foi mais efetivo do que a ampicilina, né? Pseudomonas que não deu muita atividade, mas estapilococos também deu bastante atividade, certo? Uma outra espécie, e ela é muito utilizada pelo conhecimento tradicional na medicina popular, é o paudale. Eu não sei se tem aí, né? Na região de vocês, ele é uma espécie de mata atlântica, né? É uma árvore grande, ela atinge 30 metros de altura, né? E esse é um exemplar que nós trabalhamos aqui na nossa pesquisa. E aqui é conhecido como pau, madeira mal cheirosa, pau d'alho, né? É, guararema. E mesmo muito utilizado dentro da medicina popular. Rheumatismo, bronquite, asma, pneumonia, tosse, verminose, otite. Mas o que as pessoas fazem? Utilizam a casca. Pegam a casca da árvore e fazem o chá. O que vai acontecendo, né? Você vai tirando aquela proteção natural da árvore, tá? Se você não tira com cuidado. E aí, nós temos vários exemplares aqui em Umarama, que estão completamente já comprometidos, né? O tronco todo cheio de cupim, todo bichado, a árvore comprometida e já a ponto de ser levada ao chão. O que nós optamos, então, com essa espécie? Trabalhar somente com as folhas, as flores e os frutos. Então, tudo que é renovável, né? Certo? Então, aqui tem os frutos. Então, frutos verdes, bem verdes, certo? Aqui ele já... Ah, perdão. Aqui as flores, né? Flores e botões fechados. E aqui os frutos, certo? E fizemos a extração do óleo. Olha que interessante. O que a gente tem, né? O que nós conhecemos? Sabemos de óleos essenciais. Que são óleos e os óleos normalmente são o quê? Menos denso que a água, né? Então, o óleo fica em cima e a água embaixo. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui um pozinho descendo, ó. Um pozinho esbranquiçado aqui, se depositando aqui no fundo da parte do coletor do óleo, no destilador. Ó. Esse é um óleo mais denso que a água, né? A densidade dele é 1,23. Certo? Então, um óleo pesado, tá? Um óleo rico em enxofre. Então, ele tem muitas moléculas, muitos átomos de enxofre, certo? E nós vimos aí, nós fomos, então, desbravar essa composição química. Não tinha quase nada na literatura, né? E aí, né? Como que a gente identifica? O que que a gente faz com esse óleo? Nós começamos, então, a testar o óleo, né? E nós vimos, então, que quanto maior o número de átomos de enxofre na molécula, maior é a ação inseticida e fungicida, certo? Então, nós vimos, assim, que tanto nas folhas, quanto nos frutos e quanto nas flores, os compostos de enxofre, os organos sulfurados, eles representam em torno de 90% da composição química do óleo. Só tem moléculas de enxofre, só isso. E aí, nós, então, fizemos a atividade antimicrobiana, né? Desse óleo, certo? E aí, então, nós encontramos o quê? Ó, se nós olharmos aqui, esse aqui é o cetoconazol, esse maior, ok? E aqui é a concentração inibitória mínima. Aqui em cinza é o bifonazol, ok? E em preto, o óleo essencial. Olha no aspergilos, aspergilos versicolor e fumigados. Nem aparece. Inibiu tanto que nós não conseguimos. E aqui a gente aumentou a escala, aumentava a escala e não aparecia, tá? Então, aspergilos, ocraceus, penicílium, olha, tá? Olha o poder de inibição desses fungos, né? Que tem o óleo de paudal. E aí, nós, então, fomos testando pra tudo, né? Bactérias, fungos, atividade antioxidante. Tudo que você imagina de teste da atividade. E isso, então, deixa a casca, deixa a casca quieta lá. Vamos nos concentrar nas folhas, flores e frutos. E aí, pessoal, nós temos uma espécie, né? Que hoje também é o carro-chefe aqui do laboratório, que é a paquira aquática, né? É a terceira espécie mais utilizada na urbanização de Moarama. Ela também é uma espécie de mata atlântica, né? Então, tem as folhas, as flores e as sementes, né? Que são muito empregadas na alimentação humana e animal, tá? Então, flor nos pratos, tem uma ação antioxidante tremenda. As folhas secas na forma de farinha, são utilizadas pra pães, biscoitos, né? E as sementes, então, você extrai o óleo e você também tem a torta, né? Que sobra, tem um cheiro de amendoim muito gostoso e usada, podendo ser usada na alimentação humana e animal, tá? Então, esse é um projeto que nós desenvolvemos. Eu tenho duas alunas de doutorado trabalhando nele. Com o óleo, uma trabalha com flor, folha e semente, já com as atividades biológicas, e a outra só com o óleo extraído das sementes na produção de biodiesel. O rendimento de óleo é fantástico. Ele rende 40,4%, certo? Então, um teor muito alto de óleo. Bom, e quando a gente foi fazer a análise química, né? Então, ele é rico em ácidos graxos saturados. Tem 76,1% e aqui o composto majoritário é o ácido palmítico, né? Certo? Então, fizemos o biodiesel, funcionou super bem. Estamos agora estabelecendo os parâmetros fisico-químicos, né? Desse biodiesel. Para vocês terem uma ideia, nós já fizemos uma contagem. Então, é a terceira espécie dentro de um arama, né? Ele dá um cacau, né? Quantos cacau tem em cada árvore e quantas sementes tem dentro de cada cacau para a gente mensurar, tá? É rentável? A gente pode, então, lançar esse óleo, né? Como biodiesel ou não, né? E aí, eu vi um trabalho muito legal feito pela Embrapa, lá em Campina Grande, né? Na Paraíba, com as oleaginosas potenciais do Nordeste para a produção de biodiesel. Então, tem várias, né? Eu separei duas, que é a oiticica e a favelheira, né? E a oiticica, para vocês terem uma ideia, a amêndoa, ela contém de 60 a 63% de óleo. Olha o rendimento que dá. Muito mais que soja, muito mais que milho, muito mais que algodão, né? Que são os óleos que encabeçam a produção de biodiesel, certo? E a favelheira também, né? Ela tem um teor, ó, 35% de óleo. E aqui, né? O que elas produzem? Então, são ricas em ácidos graxos insaturados, né? E aqui destacando o ácido licânico na oiticica e o ácido linoleico na favelheira, certo? A salsa, né? É uma outra espécie muito interessante que nós trabalhamos. É um tempero, né? O óleo extraído das partes floridas, né? Por hidrodestilação, ele também foi cromatografado e nós obtivemos, então, o apiol como composto majoritário e fomos ver a atividade antifúngica, né? Perdão, antimicrobiana desse composto, desse óleo. E nós vimos, então, um, aqui ó, óleo essencial, né? Tá aqui. Olha só o poder, a concentração inibitória mínima dele, né? Pra listéria, pra estafilococcus aureus, pra enterobacter, né? Então, nós vimos que ele tem, que a salsa tem um potencial muito interessante. E muitos óleos essenciais utilizados como promotores de crescimento em frango de corte, destacando aqui o timol, né? Que é o majoritário do timos, o carvacrol, o composto majoritário do orégano, o oitocineol, composto majoritário do alecrim, a capsaicina, né? Olha só, 560 miligramas pra cada 100 gramas de pimenta, também muito utilizado como promotor de crescimento em frangos, certo? E aqui, eles usaram, então, vários desses compostos, timol, carvacrol, capsaicina e o cinamaldeído, né? Que é o majoritário da canela, contra o Clostridium perfringens, né? Que é muito comum em carcaças de frango, certo? Na ração de alguns animais, de algumas aves, nós já encontramos óleos essenciais, ó, associados a antibióticos, né? Que são os promotores de crescimento. Então, principalmente o orégano, né? Pra não alterar muito o sabor depois da carne, né? Alguns extratos de plantas também, o alói, ó, que tem uma ação imunostimulante, extrato de astragalus membranóceos também, ó, aumento de lactobacilos, óleo essencial de orégano, efeito sobre o Escherichia coli, euforbia hirta, né? Também, ó, diminui a colonização de salmonela. E assim vai, gente, ó, e assim vai, né? Então, era esse, era isso que eu gostaria de passar pra vocês. Aqui tá a nossa equipe, né, do laboratório hoje, é o que nós temos, trabalhamos com seis alunos de doutorado, quatro de mestrados, e também os alunos de iniciação científica, e eu deixo aqui os meus agradecimentos à CAPES, ao CNPQ, à Fundação Araucária, à Universidade Paranaense, e à Universidade Federal da Bahia, pelo convite. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Zilda, pela sua palestra, dando essa visão ampla aí, sobre todos os tipos de fitoterápicos, que nós podemos encontrar, os fitoquímicos, né, em diversas plantas, e já peço pra que os alunos possam já iniciar levantando as mãos, pra gente começar a fazer a sequência de perguntas. Selene, a primeira, pode fazer a sua pergunta. Professora, parabéns pela palestra, gostei muito mesmo, porque eu nasci na roça, então, no interior da Bahia, onde até hoje nem tem luz, né, então, se usava muitas plantas pra curar algumas coisas, né. E aí, eu notei aqui, que antes da senhora falar, era sobre o pau d'alho, né, meu pai sofreu um acidente na roça, e criou uma ferida, ele tinha um alambique, caiu na perna dele, e essa ferida não curava nunca. E aí, minha mãe usou o pau d'alho pra curar, que não tava lá entre os efeitos que a senhora colocou, eu não vi, né, de curar feridas, mas foi um... Minha mãe usou esse pau d'alho, a casca do pau d'alho, na ferida do meu pai, e curou muito. Mas eu vejo, assim, o que eu vejo aqui, né, na verdade, eu trabalho numa empresa de produtos orgânicos, onde a gente usa o óleo de mim como inseticida, né, a gente não pode usar produtos químicos, mas eu vejo ainda que tem muita pouca interação entre esses efeitos dessas plantas e produtos naturais com a indústria, né, assim, como aumentar esse conhecimento da indústria, porque a gente mesmo, da indústria, a gente não conhece todas essas possibilidades, como a gente, a indústria, pode incentivar a pesquisa ou buscar esse conhecimento entre os meios acadêmicos. Obrigada pela sua pergunta. Realmente, com relação... Vou responder por parte. Com relação ao pau d'alho, Celi, nós temos um trabalho que agora não foi publicado ainda, né, minha aluna está finalizando, e nós fizemos a atividade anti-inflamatória, em macrófagos de Murino, é claro, é uma parceria com Portugal que nós temos, e realmente, menina, não é a casca, mas me parece que foram as flores, mas deu uma atividade anti-inflamatória muito interessante, sabe? Então, ele tem atividade, sim, anti-inflamatória, tem atividade cicatrizante, né, e a gente pôde comprovar dentro de uma bancada. Claro, é muito insípido ainda, né, essa relação entre a pesquisa e a indústria, eu acho que isso, os fomentos de pesquisa é o que eles pedem. O que você faz com o seu resultado? Eu publico. Tá, só publica? E aí? É só para, então, para pontuar lá no Sucupira, isso dá uma frustração muito grande, né? Então, eu acho que a gente precisa, sim, levar até a indústria, né, então, estreitar mais essa relação entre as universidades e a indústria. Isso tem que ter, isso já passou do tempo, né? Então, as incubadoras, criar mais, né, essa integração para que a gente consiga levar a população. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Nós estamos trabalhando aqui com biodiesel, né? Aí eu falo assim para a minha aluna, olha, eu acho que o nosso objetivo não é competir com a indústria, com a Shell, com... Não, nós não queremos nada disso. O que a gente quer é desenvolver dentro de pequenas comunidades a possibilidade dele gerar o seu combustível para movimentar um gerador de água, sabe? para um gerador de energia. É isso, é esse o objetivo. A gente tem que pensar é no pequeno, é na comunidade, né? E eu acho que já passou do tempo da indústria. Então, claro, a indústria já tem, né, o seu monopólio, já tem os seus produtos, o que ela... Então, para ela abrir essa abertura, ela é muito complicada, né? Nós sabemos como funciona. Então, muitas vezes, falta nós da pesquisa irmos atrás, procurar, né? E tentar estabelecer, olha, eu tenho isso aqui, te interessa? Eu posso fazer isso aqui, te interessa? E nós ficamos no nosso papel, assim, sentadinhos, só publicando, 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 e a comunidade, né? E o bem comum da pesquisa. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, professora. É que eu me sinto realmente com essa dificuldade, não só como hoje no mestrado, mas como participante da indústria, principalmente nas empresas pequenas, já trabalhei multinacional e tudo, mas nas empresas pequenas, por exemplo, para a gente arranjar uma pessoa que aplicasse o óleo de mim aqui, foi muito difícil, entendeu? A gente não tem fornecedor. Então, a gente teve que falar, não, a gente quer usar o óleo de mim e você vai comprar para aplicar aqui na empresa. Então, foi assim, entendeu? Aham, entendo. Obrigada, professora. Obrigada a você, Celina. Obrigado. Pode passar a pergunta da Agnes. Sua pergunta. Bom, boa tarde a todos. Parabéns pela apresentação, professora Zila. Eu achei muito interessante isso que a Celina estava falando, justamente porque, já que não existe também empresa que não estão interessadas, na verdade, nesses produtos e que existe essa lacuna, na verdade, também existe um novo mercado para novas empresas surgirem, novas startups, digamos assim, ou comunidades ou cooperativas para poder trabalhar com esses produtos, digamos assim. mas a minha pergunta é um pouco parecida com a dela, mas diferente, porque existem tantas tantas coisas sendo descobertas atualmente, principalmente de novas plantas, novas plantas não, das plantas que já existem, na verdade, e que hoje vão sendo mais estudadas pela academia e vão sendo publicadas, vão sendo descobertas, qual é o princípio ativo, isso que já é um conhecimento popular e já ancestral, que não se sabia exatamente qual era a formulação, o princípio ativo, mas de que forma isso está sendo utilizado pela medicina formal, então a gente consegue ver essas práticas na rede básica, os médicos estão fazendo receita desses produtos, a gente consegue, até a gente também como paciente, a gente consegue encontrar esse produto de uma forma acessível? Ok, nossa, excelente pergunta, muito obrigada, Agnes. Bom, vamos lá. Quando nós olharmos, quando a gente vai lá nas unidades básicas de saúde, e observa o que está sendo disponibilizado, então em 2006, o governo criou, o Ministério da Saúde criou, as práticas integrativas, certo? Do SUS, e dentre essas práticas tem a fitoterapia. Se a gente avaliar, por exemplo, vamos pensar no Reni-Sus. O Reni-Sus, ele consta de 96 espécies, que podem ser espécies vegetais in natura, que podem ser utilizadas na forma de medicamento, certo? Então você pode disponibilizar essas plantas para fazer um chá, você pode fazer um xarope, pode fazer cápsula, se você tiver toda a sua estrutura lá dentro das unidades básicas de saúde, tá? No Rename, que seriam os fitoterápicos já com registro na vigilância sanitária, se não me engano, são 12, 12 fitoterápicos. Então imagina dentro dessa enorme biodiversidade que nós temos, de tudo que a gente descobre, de tudo que a gente pesquisa, só 12 medicamentos fitoterápicos estão disponíveis para a comunidade. Tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa que não bate, certo? Então, falta, então existe, como vocês disseram, uma lacuna muito grande, uma lacuna entre a indústria, como foi dito, mas também uma lacuna muito grande entre a pesquisa e a Anvisa, né? Entre o desenvolvimento, então pessoas que façam desenvolvimento de novas formas farmacêuticas, porque é muito pouco. Aí eu pergunto para você, dessas 96 espécies que estão no ReniSus e das 12 que estão no Rename, quanto que realmente chega até o paciente? Aí você fala assim, mas o médico, ele não tem a disciplina de fitoterapia no curso de medicina, ele não vai indicar, né? Então, nós fizemos um levantamento aqui na região, até um projeto de extensão, e nós trabalhamos com essas práticas integrativas. Então, nós pedimos para o aluno, vá na unidade básica de saúde e pergunte se lá eles utilizam a prática integrativa. Eles falavam, o que é isso? Né? Não sabe. Então, tá, pergunte de uma forma diferente. Vá na unidade básica de saúde e pergunte se algum médico receita fitoterápicos. Nem um. Nenhum. Então, qual é o interesse da indústria também em produzir em larga escala esses fitoterápicos se não tem, se não tem saída, né? Se o médico não me indica. Então, nós temos assim que repensar, né, Agnes? Eu não sei se você concorda comigo. A gente tem que repensar os nossos modelos, né? Nosso modelo de clínica médica, nosso modelo de saúde, nosso modelo de atendimento. Eu acho que nós temos que repensar muita coisa, né? Porque nós temos, e como disse, né, o índio Tikuna, existe um medicamento para cada doença. Existe um medicamento, uma planta, aliás, para cada doença. Tá? Então, elas estão aí, né, disponíveis. não cabe a nós. Tá? Não sei se respondi para a pergunta. Respondeu. E eu concordo plenamente com o que você falou. E eu ainda digo mais. Não apenas repensar nossos modelos de clínica médica, atendimento, mas também repensar a forma como a gente se relaciona com a natureza, né? Porque tem muito desmatamento, e a gente está perdendo a nossa biodiversidade. Então, quanto também a gente está perdendo de conhecimento novo e de novas formas de curar novamente. Exatamente. Perfeito. Muito bom. Obrigado. Tem uma pergunta aqui no bate-papo, que é da, acho que é da José Nay. Se consegue ler, professora Zida? Renata, como são realizados, como faz para realizar o registro de fitoterápicos na UNVISA? Seria isso? É isso. Estou repassando a pergunta da aluna. Ah, tá bom. Bom, existem várias legislações, né? Vários protocolos, assim, de cabeça, eu não sei, mas você tem que, primeiro, desenvolver a sua formulação, fazer todos os testes, né? físicos, fisicoquímicos, químicos, biológicos, os testes farmacológicos, né? Então, é como se faz o registro de um medicamento, né? Um medicamento químico, você usa os mesmos critérios, né? E aí, se algum professor da farmácia puder me auxiliar, porque essa parte, realmente, eu não, eu nunca trabalhei com os registros, né? Com essa, com esse preparo. Mas tudo começa, eu não sei o nome da aluna aqui, quem perguntou? Joseni. Joseni. Joseni? Tá. Então, Joseni, mas tudo começa com o desenvolvimento da formulação. Então, você tem que desenvolver a formulação, tem que pensar em todos os testes de estabilidade dessa formulação, né? Então, tem que depois fazer a análise para ver o seu princípio ativo e aí, né? Toda a parte de documento. E aí, você vai para os testes em animais, né? Testes pré-clínicos, clínicos, com um medicamento comum. Ok, obrigado, professora Zilda. passo para a pergunta da Beatriz. Beatriz, pode falar. Boa tarde. Boa tarde. A minha dúvida seria em relação a chás, cápsulas emagrecedoras que estão sendo cada dia mais divulgados, né? Vendidos e consumidos. E existem muitos casos de reações diversas, intoxicações e até casos de morte em relação a esse consumo desses supostos medicamentos, né? Que misturam diversas plantas e ervas. Eu queria saber qual seria a maior dificuldade para prevenir que esses casos, essas situações aconteçam e se a junção dessas plantas podem provocar algum efeito, alguma intoxicação ou seria mais um erro em relação à legislação ou fiscalização. Ok. Bom, eu acho que para evitar que isso aconteça é informação, né? Então, nós, profissionais da área de saúde, nós temos a obrigação de trabalhar com a informação, né? Seja em que âmbito for, né? Um curso de farmácia, então, muitos são da área da parte prática de farmácia, então, é aí, é esse contato direto com a população, é através dos informes, é desenvolvendo cartilhas, né? Nós estamos fazendo, assim, várias cartilhas que seria a popularização da ciência, que é uma forma lúdica até de você mostrar para a população, você não vai lá falando em termos técnicos, que ninguém entende, mas eu acho que é, primeiro, informar, né? E mostrar os riscos, certo? Você fala também, será que existem mesmo essas incompatibilidades, essa toxicidade, ou é, né? No final, parece que você falou, ou é só uma coisa da vigilância, me perdi um pouquinho no final da tua pergunta, mas, existe sim incompatibilidades, existem toxicidade, né? Da interação entre as plantas, e eu vou dar um exemplo bem simples para você. Ginkgo biloba, né? Então, o ginkgo, ele é o quê? Ele é um clássico, né? Uma planta clássica, tem um potencial antioxidante fantástico, ginkgo biloba, ele está sendo muito utilizado nos protocolos de Alzheimer, né? Pela sua ação antioxidante, então, no início, ele até previne, beleza? Labirintite, circulação cerebral, tome ginkgo, tome ginkgo, só que ginkgo, ele tem cumarinas, né? E, se você estiver tomando um xarope de guaco, que também tem muita cumarina, então, aí você vai ter uma interação ginkgo-guaco. E, se você estiver fazendo o uso de um anticoagulante químico, né? De uso contínuo, você vai ter sangramento, você vai ter quadros hemorrágicos, entendeu? Então, eu acho que esse cuidado, você falou de plantas emagrecedoras, e eu dei um outro exemplo para você, né? Que plantas emagrecedoras, assim, a gente vê cada coisa, né? Que, nossa senhora, até arrepia. Como que as pessoas têm coragem, né? De fazer essas interações. Então, eu dei um exemplo bem simples, e que, na farmácia, se você for, olha, mas eu estou tão esquecida, não, mas assim, minha cabeça, minha memória, já vão te falar de ginkgo biloba, já vão te dar ginkgo biloba, sem, no entanto, perguntar, peraí, você toma o quê? Entendeu? Para ver se existe, então, mas não só o ginkgo, tem vários medicamentos, né? Quando você pensa numa planta também que ela tem, ai, eu esqueci o nome agora, é mahuang, mahuang, é uma planta chinesa, muito utilizada, eles usavam para asma, e aí viram que ela tem um efeito também, acelera o metabolismo, né? Então, muito usada para emagrecimentos. E essa planta, ela causa danos, assim, efeitos colaterais muito grandes, tanto que ela foi retirada, né? Hoje ela nem pode mais ser utilizada, a Anvisa recolheu. Então, as atitudes, às vezes, o que a Anvisa faz, né? De recolher um medicamento, retirar um fitoterápico, é sempre baseado em quadros de intoxicação, tá? Então, é exagero? Eu não vou por esse lado, eu vejo como um cuidado, né? Porque você fala assim, olha, só uma colherinha que você vai tomar, tá? Pode esperar que a pessoa vai, ah não, uma colherinha é muito pouca, já vou tomar um copo, né? Porque eu quero um efeito rápido. Isso faz parte, né? da cultura do nosso povo. Não sei se te respondi, Beatriz. Respondeu sim, muito obrigada. Obrigado. Sibeli, Sibeli, isso pode fazer a tua pergunta. Oi, boa tarde. Obrigada pela palestra. a casca cabreouva, ela está sendo utilizada no combate ao mosquito da dengue. Será que o mesmo princípio ativo pode ser utilizado em medicamentos para tratamento de pessoas que já estão com a doença? vocês me ouviram? Sim, eu ouvi sim, Sibeli, muito obrigada. Esse efeito é um efeito repelente, certo? Então, muitos animais, eles roçam, né, naquela resina da cabreúva para ter um efeito repelente de, não só do mosquito, né, da dengue, mas de outros parasitas também, certo? Então, quando a gente faz esses testes, uma coisa é você determinar o efeito no parasita, né, ou no inseto. E outra coisa é você avaliar o efeito no organismo do indivíduo que foi afetado por aquela doença. Então, são duas coisas assim que eu vejo, são muito distintas. Certo? Então, na cabreúva, então, nós vimos que ele tem o quê? Tem de terpenos. Interessante. Perdão, triterpenos, né, que é aquele 8, 11 triterpenoide. Tá? E esses triterpenos, de terpenos, eles têm uma ação anti-inflamatória, né? Então, eu não vou te garantir porque eu não li nada a respeito, mas, conhecendo os de terpenos, conhecendo os triterpenos, eu creio que por essa ação anti-inflamatória, ele possa também vir a melhorar os quadros de pessoas que estejam acometidas pela DEM. Ó, isso é uma hipótese, eu não tô afirmando nada. Por quê? Porque os animais, eles pensam mais no efeito repelente, né? E quando a gente tem a repelência de um medicamento ou de um óleo ou de um extrato, nós utilizamos um inseto, né? Então, normalmente, a gente impregna um palito com o óleo, coloca numa caixa e põe os insetos e vê o quanto esses insetos eles vão repelir, eles não vão querer chegar perto, certo? Então, eu não sei se daria pra usar essa mesma analogia, né? para a pessoa que está acometida de DEM. Mas, ó, reafirmando, em se tratando da composição química, eu acredito que melhoraria, mas isso é uma hipótese. Obrigada. Por nada. Obrigada, Luiz. Obrigado. Rafael, pode fazer a sua pergunta. Está me ouvindo? Não. Consegue? Pronto. Sim. Parabéns, professora, pela palestra. Fazer um tema muito interessante. Eu venho lendo algumas coisas ultimamente sobre o uso de óleos essenciais e tudo mais na produção animal. E eu queria te dar uma dúvida com a senhora referente ao manjericão ou manjerona. Se a senhora tem algum, alguma perspectiva de trabalho ou se poderia trazer alguma informação em relação a esses, esses grupos, né? nessas plantas. Certo. As espécies mais condimentares, né? Isso, usada na indústria alimentícia. Tem vários estudos, sim, Rafael, tem muito. Aqui no nosso grupo de pesquisa, nós temos professores da área de alimentos que estão utilizando esses óleos, né? o tomilho, o manjericão, qual o outro que ela está usando também, meu Deus? Vários desses condimentos usando com efeito tanto antifúngico, né? Em alguns alimentos e também antioxidante, né? E para melhorar o aroma, o sabor de alguns alimentos. Certo? São óleos, assim, fáceis, são plantas muito fáceis de cultivar, né? Então, praticamente, nós temos, o ciclo dela é bem curto, três meses. Isso facilita a extração do óleo, né? Você não precisa esperar essa espécie desenvolver. Eu, particularmente, Rafael, trabalhei com a salsa, com óleo da salsinha. Então, eu fiz vários experimentos com a salsinha. A gente viu que ela tem o apiol, que é o composto majoritário, né? Aquele cheiro mais forte da salsa. Ele tem uma ação, eu mostrei apenas na palestra, uma ação antifúngica fantástica, né? Certo? Antimicrobiana também. Então, ele pode ser utilizado como um conservante de alimentos, né? Esses óleos essenciais. Certo? Claro, o rendimento, você tem que pensar também em termos de rendimento. Qual é o rendimento de um óleo? Então, existem dados da farmacopéia europeia. O que você considera um bom rendimento para desenvolver um produto? quanto que a planta ela tem que produzir? Certo? Então, existe um parâmetro estabelecido pela farmacopéia em que você tem que trabalhar. Tá? Então, acima ou igual esse rendimento, você pode até sugerir, olha, sugere-se que seja esse óleo, ele tenha, como ele tem um bom rendimento, ele possa ser usado no desenvolvimento de produtos. Ou, esse óleo, ele não pode ser usado, porque, olha, o rendimento dele é baixo. Então, economicamente não seria viável. Por isso que a gente vê, se você olhar, os óleos comerciais, não são muitos. Pela quantidade de espécies aromáticas que nós temos e produtoras de óleo, nós não temos muitos óleos comerciais disponíveis no mercado. São poucos, são sempre os mesmos, aqueles clássicos, né? Por quê? Rendimento. Tá? Certo, professora. Muito obrigado. Queria até fazer um comentário, puxando um pouco da pergunta que a Aline fez, eu concordo com o comentário que a senhora fez, mas que me trouxe um outro questionamento em relação à aplicação financeira das grandes indústrias para não inserir esses fitoterápicos. Será que existe uma viabilidade financeira também, já que é uma preocupação da indústria, ou se já é o que já é feito convencionalmente, tradicionalmente, já traz essa suficiência financeira e eles não querem lucrar menos, digamos assim, para poder inserir nesses fitoterápicos não convencionais da indústria, né? Será que existe? Claro. Se você analisar, né, Rafael, vamos pensar assim, muitos médicos começam a receitar o xarope X e esse xarope ele não existe no mercado, certo? Então, se muitas pessoas forem procurar, isso vai chamar a atenção da indústria. Opa, tem gente procurando isso, então, vamos pegar esse nicho de mercado, só que não existe isso, certo? Então, a fitoterapia ela é muito pouco utilizada, né, dentro do ambiente SUS. Esse é o nosso primeiro problema, tá? Segundo problema, é, para você, a indústria, então, ela tem uma linha e ela tem maquinários próprios, aí a professora Selic é da indústria, pode me ajudar também, né? Então, ela tem aqueles maquinários próprios e qualquer outra, outro produto que seja inserido, ela tem que pensar em que? Em reestruturar o seu maquinário, introduzir novos equipamentos, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo, bem, bem clássico, produção de biodiesel, tá? Então, na produção de biodiesel, a gente tem muita glicerina, né? Então, produz muita glicerina e a glicerina, ela não é muito, ela não pode estar no biodiesel, então, tem que ser totalmente separada, tá? Para onde vai essa glicerina? Indústria de sabonete. Então, com essa alavancada da produção de biodiesel, o que aconteceu? Nós temos muita glicerina disponível no mercado, tá? Qual era o lucro da indústria de sabonete? A glicerina que é produzida durante o processo de sabonificação e que é retirado do sabonete e vendido para a indústria farmacêutica. Se você olhar o preço de um sabonete, vai no mercado, é R$ 1,52, aí você olha, nossa, a embalagem, toda a estrutura, é tão barato, né? Você fala, nossa, não é barato, tá? Por quê? Porque aquela massa, ela é barata, o caro é a glicerina que saiu do processo. Como o biodiesel está disponibilizando, jogando muita glicerina no mercado, o que a indústria de sabonete está tendo que fazer? Repensar todo o seu processo para não retirar mais a glicerina, para a glicerina ficar no sabonete. Só que aí tem que mudar todo o maquinário, tem que mudar toda a estrutura e nem sempre isso, né? Vai ser viável economicamente. Então, a gente tem que pensar em vários viés. o porquê, vários porquês. Então, eu comecei falando lá da ponta do médico, que não indica fitoterápico, certo? E trouxe para você uma outra, um outro olhar que é dentro da indústria, com toda a sua estrutura e todo o seu equipamento. Certinho, professora. Muito obrigado. De nada, Rafael. Obrigado. Vou passar para a Andrea, sua pergunta. Obrigada. Andréa está aqui com a gente. Muito bem. Está sem som, Andréa. Oi, consegue? Oi, Andréa. Boa tarde, doutora Zilda. Eu gostei muito da palestra, eu faço parte aqui na UFBA do grupo de PANCs e aí a gente estuda também a paquira aquática, a gente faz a caracterização dela, a gente chama aqui de monguba. E eu fico na dúvida, assim, quando a gente, por exemplo, descobre que algum produto, alguma dessas frutas, ela realmente tem um poder nutricional, um poder fitoterápico muito bom e aí a gente passa ela para esse conhecimento para a indústria, a indústria leva isso para um sistema de monoagricultura e aí a gente tem que refazer a caracterização porque vai para um solo que já não está tão nutritivo assim, um solo mais empobrecido, as quantidades se alteram muito ou será que se a quantidade inicialmente for alta isso vai se manter e a gente imagina que vai se manter o grande potencial nutritivo dele, o potencial fitoterápico e não precisa refazer essa caracterização toda. Ok. Obrigada pela pergunta, Andréia. Que bom saber que vocês também trabalham com a paquira aquática, né? Aqui nós estamos assim, investigando ela de todos os lados, né? E está sendo uma grata satisfação porque tem muito, né? E é uma árvore assim muito, eu digo, muito querida, né? Muito linda também com as suas flores. Bom, você disse então, quando você passa de um sistema, assim, olha, eu tenho uma árvore onde eu pesquiso e agora eu quero investir, eu quero plantar várias unidades para ter, então, para conseguir abastecer, né? A indústria, seria isso, certo? Claro, você tem que estabelecer parâmetros primeiro. Então, qual é o tipo de solo que ela se desenvolve melhor, né? E adaptar isso ao solo, tá? Então, a literatura diz que a paquira, ela gosta muito de ambientes com água, ela dá muito na beira da água, né? Tanto que é um alimento para os peixes, na hora que esse cacau cai, né? Então, os peixes comem, mas ela também, ela se dá muito bem em ambientes secos. E o que eu vi na literatura é que ela gosta, ela pega toda essa faixa de mapa atlântico e vai descendo, né? Então, é uma, primeiro, é uma espécie de fácil cultivo, esse é o primeiro ponto, tá? E aí você vai ver quais são as exigências nutricionais desta espécie em termos de solo, né? Em termos de altitude, em termos de espaçamento entre uma árvore e outra, então, tudo isso tem que ser avaliado. Por isso que nós sempre trabalhamos aqui junto com um engenheiro agrônomo, né? Então, sempre tem um engenheiro agrônomo, né? Professor Nelson nos auxiliando para nutrir, eu não entendo disso, né? Para você ter uma ideia, Andréia, nós estamos implantando a cultura de lúpulo aqui, na nossa região, e nós temos um solo nada propício ao lúpulo, né? O lúpulo é hemisfério norte, sempre foi, agora, com o advento das cervejarias, né? Está todo mundo louco, então, vamos, vamos, até tem dois alunos de, um aluno de doutorado, né? Que ele está fazendo e o outro que já fez, então, nós estamos lá, então, aí, o que a gente teve que fazer? O que o lúpulo precisa, tá? Desse tipo de solo, então, vamos melhorar o solo, estamos trabalhando, hoje, ficamos a manhã inteira pesando os nutrientes para pôr nas covas e para plantar o lúpulo, tá? É assim que a gente trabalha e depois você vai avaliando, né? Então, o tempo inteiro, qual é, quando eu posso começar a coletar? a paquira, ela é a árvore, né? Então, ela demora para desenvolver, então, você tem que pensar quanto tempo eu vou ter que investir, né? Certo? Dez anos, vinte anos, para que ela se torne uma árvore adulta, que ela comece a dar os seus cacaus, as suas flores, né? Certo? E aí você vai analisando, então, tanto macro quanto micro, né? Os metabólicos primários, metabólicos secundários desta espécie e você estabelece os seus parâmetros, ó, nessa região, é isso que eu tenho, nesse solo, né? Nesse índice cluviométrico, nessa umidade, nessa altura, né? Que isso é muito importante, certo? E respeitar isso dentro da planta. Mas é uma espécie boazinha, viu? É uma das mais boazinhas que eu conheço. Ixi! Nossa! E dá em tudo quanto é lugar. Obrigada. Ok, obrigado. Lorena, pode fazer a sua pergunta agora. Será que é a Lorena daí? Talvez esteja com algum problema de comunicação. Alguém mais gostaria de fazer mais alguma pergunta? Olá, meu amigo. Oi? Oi, pode falar. Pronto. Meu áudio estava desativado. Primeiramente, eu queria pedir perdão por não estar podendo abrir a câmera no momento, mas eu queria parabenizar, né, pela palestra. Os fitoterápicos são um mundo, né, de coisas e eu gosto muito do assunto. Minha pergunta, ela é bem específica. Eu já utilizei o óleo de alecrim, porque me falaram, né, na verdade foi um biomédico que me falou que é um óleo muito bom para concentração, ajuda em relação aos estudos, né, quando você estuda sentindo aquele cheiro do óleo, você consegue fixar melhor o assunto. Não sei se você está me entendendo bem. Eu queria saber se isso realmente é científico e qual a propriedade que dá a esse óleo, essa característica. Oi, Bete. Lorena, né? Lorena? Isso, Lorena. Obrigada pela pergunta, Lorena. Então, vamos lá. O alecrim, sim, ele tem essas propriedades, né, medicinais, tanto que os antigos romanos, eles sempre usavam um galinho de alecrim atrás da orelha, né, certo? Então, eles colocavam o galinho e, ó, e fica muito perto de onde? Do nariz. Então, eles ficavam inalando aquele cheiro de alecrim o tempo todo, né? Eu dou a disciplina de aromaterapia também, aqui na universidade onde eu trabalho, e a gente fala especificamente, né, dos óleos essenciais e dessa propriedade terapêutica que eles apresentam. Então, ele é um estimulante mental, ele é utilizado para cansaço também, né, cansaço mental, ele retém, ajuda a reter informação. Então, sempre eu falava para os meus alunos assim, pega um galinho de alecrim e põe do lado do seu caderno quando você for estudar para a prova e fica esfregando o alecrim no nariz, né, vocês vão ver como melhora a atividade intelectual, tá? Bom, com relação à composição química dele, ele tem como composto majoritário uma substância chamada 1,8-cineol. Então, nas minhas pesquisas, Lorena, eu não estudei muito, isso eu vou ficar te devendo, essa ação do 1,8-cineol ou um outro composto que esteja, né, visto que são vários compostos, do alecrim a nível do sistema nervoso central, né, então a nível de memória, tá? Mas o que eu sei desse composto majoritário é que ele tem uma ação muito interessante no controle de pragas, né? Então, você pode ver que embaixo de um pé de alecrim não nasce mato, certo? Então, eu estou puxando um pouquinho para o outro lado, tá? Então, já me desculpei por não saber, assim, a gente responder, sim, ele tem propriedade no sistema nervoso central, mas eu vou te dar um outro exemplo da função do 1,8-cineol, que é o majoritário do alecrim. Embaixo dele não nasce nenhum mato, né, e ele também é o composto majoritário do eucalipto, e embaixo do eucalipto também não nasce mato. Então, ele tem, ele faz um controle muito interessante de pragas, tá? Ótimo, obrigado. Beatriz, quer fazer ainda uma pergunta? Sim, a senhora falou sobre a utilização para alimentação animal em relação ao efeito imune, mas eu queria saber se tem algum efeito em relação à qualidade da carne. Desculpa, Beatriz, eu não entendi bem a sua pergunta. Você está falando de alguma planta específica ou de algum óleo ou não? Do óleo que a senhora citou isso. Do óleo? Eu agora não me recorro do nome, mas do óleo que a senhora citou. Ah, da carne de frango? Da alimentação animal. Da alimentação animal. Ah, tá certo. Tá certo. Então, só repete sua pergunta. Agora eu já me localizei espacialmente. É, só repete sua pergunta pra mim. Se além dos efeitos imunes que é causado, se na carne existe algum efeito, tanto na textura, quanto alguma modificação do composto químico do alimento? Tá. Então, as pesquisas que foram feitas com a carne de frango foram mais como promotores de crescimento. Certo? Esses óleos. Então, o que que seriam esses promotores de crescimento? Eles impedem o desenvolvimento microbiano. Certo? Então, não existe hormônio, né? Ninguém põe hormônio em carne de frango. Muitas vezes fala assim, ah, não como mais frango porque tem hormônio. Confundem esses promotores de crescimento com hormônio. Tá? Então, os promotores de crescimento, eles fazem um controle microbiano só. Tá? Então, aí eles melhoram nesse sentido. Tá. Alguns óleos, eles têm também ação antioxidante. Certo? Então, aí eles vão melhorar a qualidade, até visual, né? Dessa carne. Então, impedindo a oxidação, impedindo o escurecimento. Mas os estudos que eu trouxe nessa palestra foram especificamente sobre a ação antimicrobiana. Entendido. Muito obrigada. Obrigada. Ok. Com isso, estamos finalizando. Alguém tem mais algum último comentário? Alguma última pergunta? Antes de fecharmos... Vamos... Eu. Pois não, Celina. Eu tenho uma pergunta da área técnica. A senhora falou que a planta do mangue era utilizada como biocurativos, né? Em ratos. Aí eu fiquei pensando. Como é que se seleciona esses ratos? Ele já vem com um ferimento? Ou acontece de fazer um ferimento lá? Isso. Nós estamos trabalhando agora, né? Com... Não com essa planta, mas fazendo biocurativos com o extrato de uma outra planta... Ah, meu Deus. Como é que é o nome? É de um professor. O extrato não é meu. Ele trouxe o extrato. Eu só desenvolvi o produto. Então, são selecionados machos e fêmeas. Então, tem que ter o tamanho, o peso, todos no peso ideal. E você vai fazer a ferida. Você mesmo promove a ferida. Então, todas as feridas com o mesmo tamanho. Certo? E aí, depois, você vai fazer a aplicação do produto. Então, nós fizemos isso por 15 dias. A aplicação era uma vez ao dia. E no final, então, você avalia o efeito cicatrizante de cicatrização. Particularmente, professora Celia, eu não gosto, eu não trabalho com animal. Eu prefiro sempre as células, né? Mas aqui a gente tem um grupo de pesquisa, assim, que usa muito animal. Eu sou de outro programa também. Além da biotecnologia aplicada à agricultura, eu estou no programa de ciência animal. E lá eles trabalham muito com modelos animais ainda para fazer suas pesquisas. Então, eu só participo fazendo produto e calculando a área, né? Aí eles falam, a ferida vai ser tanto, aí eu calculo para ver quanto que vai usar. Obrigada. Eu só fiquei curiosa, porque eu falei, como é que é isso? Entendeu? Vai pegar um e comparar. Tá bom, obrigada. Tem que ter o mesmo padrão de ferida. Obrigada. Obrigada a você, professora. Ok. Então, com isso, nós finalizamos a nossa apresentação. Queria agradecer a professora Zilda Gazin, em nome da coordenação. A professora Adela não pode estar aqui ao final para finalizar a nossa palestrante, se despedir, mas encaminha as suas saudações. E, em nome do Programa de Pós-Graduação em Ciências de Alimentos, agradece a sua participação, a disponibilidade. Eu também, como responsável da disciplina, agradeço, professora Zilda, pela disponibilização de tempo, paciência e para montar toda essa apresentação brilhante aí e nos colocar aí todas essas informações sobre o mundo dos fitoterápicos. Então, agradeço a sua participação imensamente. Eu é que agradeço o convite do professor Nelson e da Universidade Federal da Bahia e agradeço a todos os participantes. Obrigada.